Eu sei, cara, que você tem muito rosa aqui, cara. Você pode passar essa garota, eu vou ver com seus camaradas. Pode passar essa garota. Ele não tem rosa. Cadê o rosa? Ah, parabéns. Pode passar. Rosa. Dá, 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 barça. Que cor? Laranja. Parabéns, cara. Quer que eu viro ela? Não quero mais a faixa, eu quero a camisa 11. Você quer que eu viro ela? Não, não quero. Cadê o laranja? Barça. Cadê? Cadê o laranja? Ele pegou o Felipe Toys, ele não tem laranja. Ele não tem laranja. Cadê o laranja? Cadê o laranja? Ai, 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 ai. Deixa eu passar, ó. Deixa eu passar. Não sabe brincar, é? Elefantinho colorido. Que cor? Azul e verde pintado de onça. Ué, fala pro Felipe Toys passar, ué. Fala pro Felipe Toys passar. Azul e verde pintado de onça, parabéns. Eu já passei. Eu tenho azul. Pegou. Não tem azul e verde pintado de onça. Eu tenho azul. Eu tenho azul e verde. Nenhum de vocês dois tem a cor? Lógico, vocês especificam uma camisa e não a cor. Tô te vendo, vambora. O cara sabe brincar. Nunca vai ser 11. O VP merece ser 11. Você deixou o moleque feliz, cara. Você conquistou um. O outro um tá pra chegar.